Então vamos dar início ao curso de Pygame com Python, é o nosso quarto curso na área de Python, tem o curso de Python, que foi a introdução ao Python, com o início da documentação, depois eu fiz a orientação a objetos com a parte de telas, o último curso foi um Python avançado, nós até chegamos a desenvolver um jogo nesse Python avançado, e agora eu vou focar aqui no Pygame, mostrando toda a documentação, recursos e a forma de utilizar esse complemento aqui do Python, que é voltado para jogos, então vamos lá, a primeira coisa, e eu vejo muito aluno ter dúvida da instalação do Pygame, é uma coisa muito, muito simples, a primeira coisa é você instalar o Python, então eu resolvi até fazer aqui no passo a passo para não ter dificuldade, Então acessem o site python.org, deixa ele iniciar aqui para a gente poder trabalhar, e baixem a última versão aí do Python, clica aqui em downloads, a última versão que eu estou utilizando nesses cursos, que até então saiu agora, em junho de 2016, é a 3.5.2, Ah, mas tem que ser essa? Não, qualquer uma a partir da versão 2.7, você pode estar utilizando tranquilamente, eles lançam muitas versões, olha lá, essa aqui foi em junho de 2016 mesmo, então no finalzinho do mês, então eles estão lançando muitas versões, uma atrás da outra, que não alteram em nada, não diferenciam em nada, Eles diferenciaram nas primeiras, que foi alguns comandos, como o print, por exemplo, que não precisava de utilizar parênteses, agora tem, teve muita reclamação de usuário, então assim, eles pararam de alterar a documentação, isso é muito bom, então a partir do 2.7 você pode utilizar qualquer versão. Eu vou baixar essa 3.5.2, ela tem 27 MB aqui, quase 28 MB, vou deixar junto aos arquivos do curso aí também para vocês baixarem, e já já vou fazer a instalação dela. O meu sistema operacional é 64 bits, mas se eu instalar 32 bits, não tem problema nenhum, funciona perfeitamente. Ok, o Python então está baixando ali, nós já vamos fazer a instalação dele. E o Pygame? O Pygame, ele vai ter algumas formas de você instalar, pode ser pelo CMD, utilizando aí o prompt de comando, e pode ser também, da forma que eu acho mais fácil aí, e mais simples, é baixando ele, ou do site do próprio Pygame.org, ou de um site que é de uma universidade, que eu vou explicar para vocês, que é show, vou mandar o link aí também para que vocês possam utilizar. No site Pygame, você vai digitar aí pygame.org barra download.shtml, se tiver difícil, você coloca isso aqui no Google, pygame.org. Aí ele vai te mostrar aqui algumas informações, é só você clicar na opção de downloads, aí ele vai te redirecionar para essa página. Perfeito, aqui vai ter documentação para a gente trabalhar, vai ter muitos recursos referentes ao Pygame. E vai ter as versões também para a gente estar baixando aí do Pygame, em zip ou em tar. Essa versão, por exemplo, do 1.9 aqui, dá para a gente usar perfeitamente aí, e implementar dentro dos nossos projetos. Aqui tem outras versões também anteriores, ele vai ter opções para Windows, vai ter opções aí para Mac, para Linux. Então são várias opções, aqui abaixo tem versões um pouco mais antigas, com outras nomenclaturas ali. Então nós podemos utilizar as versões aqui, nesse caso eu estou com Windows, então vou utilizar aqui a versão do Windows mesmo. Serve para qualquer um, Windows 7, Windows 8, Windows 10 aí. E para quem estão aqui, dois sites, eu estava mostrando falando do Pygame e falei desse outro, que é o LFD UCI. Para vocês, eu vou mandar o link também para vocês na pasta de arquivos, vai estar lá o link do site para baixar esses complementos. Além do Pygame, ele tem vários outros, mas se você colocar aqui o endereço do site, deixa eu só mostrar para vocês aqui o link, o link dele, é esse aqui, vai estar na pasta. Então se você colocar ali, LFD UCI no Google, ele já vai te dar as opções para você acessar esse site. Então você vai ter aqui o site, vou clicar sobre ele, vai ter as extensões de pacotes e aí é só então fazer o acesso. O site é esse, esse site aqui é do laboratório, né, de uma universidade americana. Se você clicar aqui já nessa opção do Python Extension Packages, ele vai te redirecionar para o link em que eu falei, onde você vai ter as extensões aqui, né, dos pacotes em Python. Então além do Pygame, vai ter vários outros complementos aí para o Python, que são muito interessantes. Por que baixar o complemento daqui e não baixar, né, do site do Pygame ali que eu mostrei anteriormente? Esse é mais completo, ele tem alguns recursos extras aí, né, e sempre tem as versões um pouco mais atualizadas do que o próprio site. Então eles atualizam antes mesmo de aparecer aqui, ó. Essas versões 1.1, por exemplo, 1.9.1, elas foram desenvolvidas para a versão anterior ao Python, né. Agora que já começou a sair aqui, ó, 1.9.2. E mesmo assim não tem todos os complementos. E nessa aqui, ela funciona perfeitamente, né, e eles têm aí alguns recursos extras. Então é só você achar aqui o Pygame, ó, que ele vai ter as versões, é que ele mostra também para você, ó, 3.5. Essas duas últimas funcionam perfeitamente no 3.5. Essas anteriores na versão 3.4, essa na 2.7. Qualquer uma delas aí, né, a versão do Pygame 1.9.2, qualquer uma delas que você baixar vai funcionar. É claro que eu vou optar baixar de acordo com a versão que eu estou instalando. Então eu baixei o Python 3.5. Eu vou baixar então, né, o meu Pygame na mesma versão para não ter problema de compatibilidade. Na próxima aula nós vamos dar sequência.